Vai passar, com sorte Tudo, é tudo, vai ser breve Essa angústia, o seu peito Eu amei Essa falta, essa falta ardida É minha pele Porque nós dois, nós cruzamos O mundo pressa demais E foi tudo intenso É minha voz Nós amamos, é bem Só que pistas opostas E tão sós Deixa estar Vai passar Com sorte Quase 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 sem deixar Saudade De repente Eu mergulho Vem no meio Pra reprisadar Da felicidade Mas se você Se traz Se traz Sobreira E ficar Deixa 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 Deixa